É, eu quero fazer uma explanação, assim, do que aconteceu. Por gentileza, por favor. A minha filha, ela quando entrou na universidade, ela conheceu uma menina chamada Carol. E essa amizade era muito bonita, as duas muito amigas pra lá e pra cá. Mas aí o meu filho chamou num canto e falou Mãe, você não acha que essa história dessas meninas juntas o dia inteiro é cinema, é shopping, é manicure, é dormir, é fazer pastel, é não sei o que? Só as duas, não tem mais amizades pra elas, não? Aí eu comecei a perceber, eu estou falando, porque eu estou falando. E aí eu comecei a perceber, eu fiquei triste e falei pra ela se afastar. Ela falou que não, que não ia se afastar, porque isso era ridículo, que era preconceito. Mas não é preconceito, é preocupação, sabe por quê? Eu comecei a perceber que na feira as pessoas estavam falando, na padaria falando, no salão de beleza, já me perguntaram E aí a sua segunda nora, aí, sabe, isso magoa. A gente como mãe, eu não sei, podem pensar que é preconceito, mas eu, como mãe, eu não gosto que fale assim da minha filha. A minha filha na boca de todo mundo aí na rua, é chato, é muito chato, é deprimente. Então, eu tomei minhas providências e eu tenho um segredo pra revelar pra ela hoje. Pode revelar. Eu quero falar agora, já que fiquei interrompendo a minha mãe, né? É engraçado, eu não posso ter amizade, eu não posso... Pode ter amizade com várias pessoas. Não, eu tenho uma o dia inteiro. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga muito especial, sabe? A gente se conheceu, ela me entende de jeito que ninguém me entende. Nós somos muito cúmplices, nós somos muito parceiras. E todo mundo se incomoda com essa amizade que a gente tem. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que a gente consegue ser julgada por ter uma amizade. Porque a gente tá... O mundo tá mudando e as pessoas olham pra gente e ficam julgando a gente. Eu tenho que ficar ouvindo piadinha do meu irmão. Eu fico ouvindo conversa do meu... Eu fico ouvindo conversa do meu irmão com a minha mãe. O meu irmão é muito preconceituoso. E ele começou a fazer a cabeça da minha mãe. Ela, infelizmente, foi pela cabeça do meu irmão. E se rendeu as fofocas de vizinho, do bairro e de tudo. A gente não deve ouvir fofocas de ninguém. O meu irmão é engraçado. Ele pode ir pra academia. Ele pode andar com os amiguinhos dele, fazer as broderagens dele. Ficar andando com um monte de homem bombadinho. Normal. Eu não posso ter minha amizade. Aí, a minha mãe me incentivou a arrumar um namorado. Ela e meu irmão fizeram inferno na minha vida. Afastaram a minha amiga de mim. Ela não vai mais na minha casa. A minha mãe expulsou a minha amiga da minha casa uma vez. Eu achei isso péssimo. A minha amiga... Nós brigamos. E eu arrumei o namorado. Que não é a mesma coisa, sabe? Porque ele não me entende do jeito que ela me entendia. Ele não... É estranho porque eu chego perto dele e ele esconde o celular. Parece que ele tá escondendo alguma coisa de mim. Ele parece outra pessoa perto de mim. Eu acho isso uma situação muito triste. Eu não me sinto à vontade perto dele. Ele não é companheiro. Mas nós entendemos exatamente tudo o que você tá falando, Thaís. A gente... A mente é contra qualquer tipo de preconceito. Mas ouça o que sua mãe vai te dizer. Pode dizer pra sua filha o seu segredo. Pode revelar agora? Pode. Então, Thaís. Sabe, eu pedi muito pra você arranjar um namorado. E você nunca arranjava. Então, eu quero... Pra falar a verdade, eu quero falar pra você dois segredos. Dois? Dois segredos. Por que você não me falou isso em casa? Você não dá, minha filha. Era Carol o dia inteiro. Era tudo Carol, Carol, Carol. Ouve tua mãe. Ouve tua mãe. Então, foi o seguinte. Eu arrumei um namorado. Porque eu não tinha espaço em casa. Certo. E aí, como eu via que você não tinha competência pra arrumar um namorado, aí eu peguei e falei pro meu namorado. Vê, convence a minha filha. Vê se ela fica com você. Oi. Pra esquecer aquela menina. Oi. Foi isso mesmo. Então, o seu namorado é o namorado da sua mãe. É o namorado da minha filha. É o namorado da minha filha. É o namorado da minha filha. É uma coisa muito louca. Gente. Isso é muito louco. Gente do céu. O seu namorado é o namorado da sua mãe. Como? Eu tô me sentindo traída duas vezes. Ela quis fazer o té. Ela usou o próprio namorado dela pra testar a filha. Pra isso ela não teve preconceito. É uma barba. Quem tá falando isso? Não, eu tô lhe dizendo que pra isso ela não teve preconceito. Quem é? Você é mãe? Quem é mãe? Quem é mãe? Quem morre por um filho? Eu sou mãe, se o meu filho chega pra mim e fala Mãe, eu sou gay, eu vou amar ele da mesma forma. E o namorado dele também vou amar da mesma forma. Mas ela nunca assumiu que é gay. Talvez ela não tenha coragem, porque essa era da liberdade. Ela tá dizendo que ela não é. Mas se ela fosse... Eu me sinto muito triste. Eu não me sinto acolhida dentro da minha casa. Como? Como que ela vai chegar e vai falar pra ela que é? Eu tô muito nervosa, Ju. Então, fica tranquilo. O namorado da filha, o namorado da mãe. Olha, tudo bem, Luiz. Eu te respeito. Respeito a sua hora. É desespero de mãe. Sim, eu respeito por você ser mãe. Respeito. Posso não aceitar, mas respeito.